Olá, amantes criativas, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês uma outra forma que eu tenho de usar o Notion para organização de espaço físico. Então, para você organizar armários, organizar espaços na sua casa. Essa minha forma é extremamente visual, eu adoro ela. Vamos para o Notion para mostrar para vocês como é que funciona. Eu quero mostrar para vocês outra forma com a qual eu uso o Notion, porque eu sei que vocês se inspiram bastante em ver. Eu faço isso também, eu vejo como outras pessoas usam o Notion. Eu acabo pegando algumas partes desses hábitos dessas pessoas e até incorporando e melhorando os meus próprios sistemas. Se você já assistiu outros vídeos meus de Notion, principalmente o vídeo sobre o meu dashboard gamificado, o meu jogo de produtividade dentro do Notion, você está familiarizado com essas áreas, que são os mapas desse jogo, né? Que são basicamente as áreas, as nove áreas nas quais eu divido a minha vida. Então, o meu equilíbrio, o equilíbrio da minha produtividade, ele está baseado em gerenciar essas nove áreas aqui. E hoje, a gente vai vir aqui para essa Home Dash, que é basicamente a minha área de espaço físico, casa e espaço físico, basicamente, tá? A gente já passou por outras dessas áreas aqui ao longo de vários vídeos, então, você tem um pouco da parte financeira, que é um dos meus primeiros vídeos, você tem outros pedacinhos de outras áreas aqui. Hoje, a gente vai ficar nessa. Então, deixa eu entrar nela para vocês verem, tá? Tem o meu menu, também tem vídeo aqui mostrando como faz esse menu para você ter acesso rápido a todas as coisas. E o que é legal dessa área aqui? Eu precisava, de uma forma fácil e rápida, de visualizar a organização de certos espaços meus. Por enquanto, eu estou aqui só com os espaços do meu quarto, e aí eu vou abrir para você ver esses blocos coloridos, e a gente vai discutir o que é que eles significam, tá? Então, eu tenho aqui em cima, ó, color code, e tenho inventory. O inventory, ele foi uma tentativa inicial minha de fazer um inventário das coisas que eu tenho. E, na verdade, ele está até funcionando. Então, as coisas, as principais posses materiais que eu tenho estão registradas aqui, com o valor com o qual eu paguei por elas, e aí eu tenho uma noção de há quanto tempo eu tenho aquela coisa, e se ela me foi útil realmente, ou se eu acabei comprando no impulso e não usei muito depois, tá? Eu gosto de ser bem consciente com os meus gastos, então isso aqui está me ajudando bastante. E o color code, ele funciona só para essa página aqui, ó. Então, eu tenho o amarelo. São espaços. Eu botei aqui full spaces para representar espaços sem divisórias. Então, ó, para você entender melhor, esse pedaço aqui, closet, é o meu guarda-roupas. Então, esses blocos, ó, estão separados, você pode ver umas linhas brancas, né, dividindo, são blocos diferentes. Esses blocos aqui, eles apresentam partes do meu guarda-roupa. Então, meu guarda-roupa tem três grandes partes, né, que são fechadas por portas específicas. Na primeira grande parte, eu tenho, ó, dois espaços espaços que estão em laranja, eles, tá aqui, ó, laranja é spaces with hangers, são espaços com áreas para pendurar. Sabe aquelas barras onde você põe cabides? Pronto. Então, esses espaços laranja são espaços que têm alguma barra para pendurar cabide, tá? Em amarelo, são full spaces, quer dizer, espaços que estão vazios. Então, eu tenho aquilo como se fosse uma caixa vazia e eu posso organizar minhas coisas lá dentro do jeito que for. E em rosa, vermelho aqui, né, um vermelho só que parece rosa, eles são gavetas. Então, eu tenho aqui essas três gavetas, tá? E eu tenho aqui um espaço em cinza que eu chamo de tops, que eu tô usando aqui, ó, por exemplo, eu tenho dois criados mudos no meu quarto e aí, além das gavetas dele, ele tem um espaço em cima onde eu posso colocar coisas. Então, eu coloquei esses espaços cinza aqui também, tá? E eu tenho aqui também a minha workstation, que é basicamente a minha mesinha de trabalho. E aqui é a mesma coisa, né? Tops, espaços vazios, né? Espaços livres, gavetas, tá tudo por aqui. Por que eu preferi fazer desse jeito? Primeiro, porque isso aqui é uma referência para mim de onde todas as coisas têm que estar. Então, eu sei que as minhas bolsas e mochilas, elas estão sempre, ó, nessa terceira área do meu guarda-roupa, na parte de cima. Eu sei que os meus vestidos, eles estão sempre aqui, tá? Eles não estão em nenhum lugar, eles estão sempre pendurados, ó, pendurados nessa área aqui. E embaixo deles tem um espacinho que eu boto os meus sapatos e algumas caixas, né? Então, eu tenho coisas guardadas em caixas, essas caixas ficam aqui. Então, eu tenho também aqui, ó, nesse espaço amarelinho de baixo, espaço que é vazio, né? Não tem divisórios, não tem gavetas, não tem nada, é só um espaço mesmo. Eu tenho roupas de estação. Então, se eu tiver casacos ou coisa do tipo, eles vão entrar mais aqui, alguns tipos específicos de suéteres. roupas para malhar, o workout, e roupas que são menos usadas. Então, aquelas roupas que, às vezes, são para ir numa festa ou numa ocasião especial, ou às vezes são fantasias, eu tenho fantasias, então elas entram aqui, tá? Eu tenho aqui, ó, desse lado toalhas e roupa de cama. Então, isso para mim é ótimo porque eu vejo uma organização, ó, de cada coisinha. E você pode ver que eu tenho algumas gavetas vazias aqui, é porque eu recentemente fiz uma, dei uma repaginada nas coisas e acabou ficando aqui uns espaços vazios que eu tenho que reorganizar no que tem nas outras coisas. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Eu sei que tem pessoas extremamente visuais aqui no YouTube, aqui no canal. Eu sou também uma pessoa extremamente visual. Então, ó, se eu abrir aqui o meu inventário para vocês, eu fiz o inventário, um banco de dados, onde eu ponho aquela relação das coisas que eu tenho, quando eu adquiri aquela coisa, quanto custou aquela coisa. Eu tenho até aqui um, meio que um cálculo, né? Ele vai calculando, olha, quanto que eu paguei naquilo? Foi em real? Foi em dólar? E aí ele junta, né, o quanto está custando os meus bens, quanto custou os bens que eu tenho. Não tem tudo aqui, tá? Mas aí eu coloquei os principais, eles estão aqui, ó. E a categoria, né? O que é que é? É um eletrônico? É um móvel? O que é que é? E isso, pra mim, ajuda muito na minha parte financeira e ajuda eu saber a utilidade das coisas que eu tenho. Eu estou usando? Está servindo? Foi uma compra útil? Não foi? É o... Esse item, ele se pagou? Ou ele foi alguma coisa que eu comprei por comprar e está ali, solto no meu quarto, sem utilidade nenhuma, tá? Isso me ajuda muito. Mas, pra organização, eu gosto de ter essa... Esse lado visual aqui. E eu acho ele muito bacana e eu achei que vocês poderiam gostar dele também. Como você pode criar isso? Eu criei eles aqui e aí eu vou editando conforme eu vou precisando. Deixa eu criar uma página em branco só pra mostrar pra vocês o que é que eu faço. Então, ó, como vocês bem sabem, quem já assistiu outros vídeos meus, sabe que eu sempre ponho essas duas opções marcadas, né? Texto pequeno e largura completa. E aqui eu vou deixar sem título a página mesmo. Vou clicar aqui e vou criar, ó, três linhas e vou botar uma do lado da outra, né? Pra criar três colunas, tá? Então, eu vou botar uns números aqui só pra gente saber onde é que está cada uma das colunas aqui embaixo. Pra você criar um dos blocos que eu falei. Pronto, eu dei um enter, ó. Esse bloco aqui no Notion, esse menuzinho aqui, ó, é o que indica que você tem um bloco. Segura o Shift do seu teclado e vai dando enter. Você vai e criar novas linhas só que elas estão dentro, olha, do mesmo bloco. Aí você clicando no menu você vem aqui e pode mudar a cor do fundo pra cor que você quiser. Ó, botei esse aqui de branco. Posso fazer a mesma coisa aqui nessa segunda coluna. Posso fazer até maior e venho aqui e mudo a minha cor para verde. E na terceira também fazer uma menorzinha e mudo para uma outra cor vermelha, por exemplo. E aí, ó, você pode ir criando o esquema de como é o seu espaço físico, tá? Por exemplo, se eu vim aqui de volta no meu, ó, eu tenho as três seções do meu guarda-roupa, eu tenho as gavetinhas dos meus criados mudos e eu tenho a minha mesinha de trabalho. Ela é a mesinha aqui, essa área, só que acoplado do lado, grudadinho nela mesmo, é tipo um armariozinho. Tem uma portinha com essas três áreas aqui. Então, eu consegui recriar bem. Você cria aqui várias colunas e vai criando o seu espaço. Então, isso aqui pode ser muito útil se você quer organizar e quer ter um esquema de onde é que cada coisa se encaixa no seu quarto, na sua casa. Era isso que eu queria compartilhar com vocês porque é algo que realmente está funcionando para mim, eu acho que pode funcionar para algumas pessoas que são visuais também. Então, testem aí, usem esse sistema e se vocês precisarem de alguma ajuda, comenta aqui, dá um like nesse vídeo, deixa algumas sugestões nos comentários. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. A gente se vê no nosso próximo vídeo. em breve e até lá, mantenham-se criativos.